Foi exatamente em Cafarnaum onde ele operou a maioria dos seus milagres Não há nenhum outro lugar na terra onde o Senhor Jesus operou tantos milagres como em Cafarnaum Ele tinha acabado de pregar o sermão do monte Aí ele entra na cidade de Cafarnaum E ali estava um servo de um certo centurião doente, quase morrendo Quase morrendo Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã Que nada que Deus faz, ele faz por acaso Jesus já entrou em Cafarnaum porque, certamente, como Deus Ele já sabia que havia uma alma necessitada ali naqueles dias em Cafarnaum Uma alma precisando de ser curada Significa que se você está aí necessitado de uma cura Saiba que Jesus sabe da tua necessidade Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós vamos prestar conta um dia Jesus Ele é Deus E sendo Deus Ele é onisciente O que significa isso? Que Ele sabe todas as coisas A paz do Senhor, minha sogra querida Deus te abençoe, Deus abençoe o meu sogro Amém Que alegria Vê-la aqui com a gente, nessa live Pois bem Jesus Entra em Cafarnaum Ali havia um servo doente de um centurião O que que é um centurião? Era um comandante romano De cem soldados Então havia Algumas divisões nas milícias romanas Que era chamada de decúria Centúria Corte E legião E a centúria Era uma tropa de cem soldados E o centurião Era o comandante Desses cem soldados E o versículo 3 diz Que quando ele ouviu falar de Jesus Ele enviou uns anciãos dos judeus Rogando-lhe que viesse curar o seu servo Quando ele ouviu falar de Jesus Vocês que tem assistido a nossa slide Vocês já repararam Que o processo todo Da manifestação do poder de Deus Da operação do poder de Deus Na vida de alguém Só se dá Quando a pessoa para para ouvir O evangelho O evangelho é Jesus Jesus é o evangelho E aqui diz no versículo 3 Que ele ouviu falar de Jesus A mulher canadeia Ela foi até Jesus Pedir pela sua filhinha Que estava endemoniada A partir do momento Que ela ouviu falar de Jesus A mulher no fluxo de sangue Ela foi tocar em Jesus Depois que ela ouviu falar de Jesus Então vejam Que Tudo começa Quando a gente ouve o evangelho O servo de Jericó Ele começou a aclamar Depois que ele ouviu Que Jesus de Nazaré passava Paulo Diz na sua carta Aos Romanos E eu estou abrindo aqui Na epístola de Paulo Aos Romanos Para dizer para você Como é importante Ouvir a palavra de Deus Jesus é a palavra viva de Deus A Bíblia É a palavra escrita de Deus Jesus é a palavra viva de Deus Então aqui no capítulo 10 Da epístola do apóstolo Paulo Aos Romanos No versículo 17 As Sagradas Escrituras Dizem assim De sorte Que a fé é pelo ouvir E o ouvir Pela palavra de Deus A fé é pelo ouvir Você só pode ter fé A fé só pode brotar em você Irmão, irmã, amigo, amiga Que nos ouve Se você ouvir A palavra de Deus Sem ouvir a palavra de Deus É impossível você ter fé Porque aqui diz A fé vem pelo ouvir E o ouvir pela palavra de Deus Não tem outro meio Para você experimentar milagre Não há um outro caminho Para Deus agir na tua vida Sem fé Aqueles que se aproximam de Deus É necessário que creia E quando é que a gente passa a crer em Deus? Quando a gente ouve Jesus por diversas vezes disse Quem tem ouvidos para ouvir Ouça Você ama Deus? Você quer realmente ter um relacionamento com Deus? Se você quer isso Saiba de uma coisa Não Não há como se relacionar com Deus Se você não parar para ouvir É por isso que quando eu sempre vejo Aqui os irmãos e irmãs Participando dessa live Ouvindo o evangelho Que nós temos anunciado Através dessas lives Que eu sempre digo Olha que alegria Que felicidade Vem vocês aqui Porque eu sei que é a partir disso Que a fé Vai ser Regada A fé Vai ser plantada Dentro de você Porque a fé Vem pelo ouvir Ouvir pela palavra de Deus Não vem de outra maneira E é necessário também Pessoal Que a nossa fé Seja uma fé Alicerçada Na palavra de Deus Porque se a gente não tiver O conhecimento do evangelho A gente vira Sabe Um supersticioso Que crê Em patuá Em pé de coelho Em figa Sabe Em vassoura atrás da porta Em ferradura atrás da porta Crê em horóscopo Crê nessas coiseiras todas Que não é ensino de Deus Para a nossa vida O que é ensino de Deus Para a minha vida E para a tua vida É o evangelho Que são as boas novas De salvação Que é o poder de Deus Para todo que crê Então para que a sua fé Seja uma fé verdadeira Uma fé autêntica A sua fé não seja colocada Em coisas Supérfluas Vãs Em ídolos Mudos Em crenças Erróneas Você precisa ouvir A palavra de Deus E eu prego isso Com toda autoridade Para você Porque Como eu disse Eu estou no caminho Do Senhor Já há 36 anos E durante todos esses anos Eu procuro estar Com os ouvidos abertos Para a palavra de Deus Hoje Ainda estava escuro Quando eu levantei Hoje pela manhã E já estava Com a palavra de Deus Em comunhão Com a palavra de Deus Eu não sei viver Eu não sei começar um dia Sem primeiro me alimentar Da palavra de Deus Porque é a palavra de Deus Que vai me dar a fé Para eu vencer As dificuldades As adversidades Do dia a dia Veja bem Ontem Começou a quarentena Aqui no estado De São Paulo E Segundo o governador A gente tem que ficar Em quarentena Até o dia 7 de abril E podendo ser prorrogado Sendo que Essa quarentena A gente começou Já tem praticamente Uma semana E eu já tenho ouvido Pessoas Que já não estão Aguentando mais Porque Estão desesperadas Não só por causa Do coronavírus Mas por causa Da sua situação Econômica Financeira E eu sei Que o problema É grave Mas eu confesso Para vocês Que eu não me desespero Com isso Eu não me desespero E por que não? Porque a palavra De Deus Tem enchido Meu coração De fé De que Deus É poderoso Para me sustentar Em toda E qualquer situação Da minha vida O profeta Elias Uma época Ele estava vivendo No deserto Porque ele estava Fugindo de Jezabel Que queria matá-lo E ele era um Santo homem de Deus E no deserto Não tem comércio Não tem padaria Não tem mercado Não tem carne Não tem água Não tem nada Só areia E sol E aí Como é que vive No deserto? Sabe como é que ele conseguiu Viver no deserto? Deus mandava Todo dia Um corvo Levar carne Pão Água Para o seu servo Lá no deserto Deus mandava Eu estou lembrando Aqui agora Quando eu era pastor Lá no Rio de Janeiro Tinha uma irmãzinha Lá da nossa igreja Que o marido Abandonou E ela tinha Seis filhos Pequenos E chegou um belo dia Que ela não tinha Nada 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 Para botar na panela Para Para fazer um almoço Para os seus filhos Seis filhos Pequenos E aí Nesse horário mesmo Assim Antes do almoço Na parte da manhã Ela chamou seus filhinhos E falou Meus filhos Vamos ajoelhar aqui Mamãe Não tem nada Para fazer Para vocês comerem Mas mamãe Tem fé em Deus Que Deus pode fazer Alguma coisa Para que eu Tenha que Dar de comer A vocês E eles ajoelharam A mãe E os seus filhos E ali Ela aclamou O Senhor Eu conheci Essa irmã E ela era Da igreja Que eu pastoreava Lá no Beira Maia Do que de Caxias E aí Ela disse Que enquanto Ela estava De joelho orando Com os filhinhos dela Sabe o que aconteceu? Entrou um gato Dentro da casa dela E o gato Trazia uma peça De cinco Seis quilos De carne De primeira Ele tinha Estava na boca dele E ele entrou Arrastando Dentro de casa E ela quando Viu aquilo Quando ela levantou O gato se assustou E deixou a carne Na sala E no mesmo instante Ela já sentiu Que era a resposta Da oração dela Ela pegou Aquela peça De carne Lavou Botou na panela E em pouco tempo Estava ela E os filhos Comendo carne De primeira Aleluia Ele é o Deus Ele é o Deus Ele é o Deus Que socorre O necessitado E o aflito Não demorou Mais de uma hora Para a resposta De Deus chegar Não demorou Mais de uma hora Para ela Estar na mesa Com os filhos Comendo carne De primeira Aí ela diz Que passou uns dias E aí a situação Melhorou Aí ela foi No açougue Ela foi no açougue Lá perto da cadela Aí ela escutou O açougueiro Falando com um outro Cliente Que estava lá No balcão Falando assim Rapaz Você sabe Que teve um dia Desse Que eu coloquei Uma peça Pendurada aqui Virei as costas Aqui Para fazer um outro Serviço E quando eu Olhei A peça Desapareceu No piscar de óleo A minha carne Desapareceu No piscar de óleo Você já está entendendo O que Deus fez? Deus deu ordem Ao gato Para ir lá Pegar aquela carne E levar Para a serva dele Aleluia Esse Deus É tremendo Esse Deus É tremendo Você crê Nesse Deus Que faz coisas Extraordinárias Sobrenaturais Acontecer Paulo escrevendo Aos Efésios No capítulo 3 No versículo 20 Ele diz O que Deus É capaz de fazer E eu estou abrindo Aqui para ler Para você Efésios 3.20 Efésios 3.20 Ora Aquele que é poderoso Para fazer Tudo Oh glória Receba essa palavra Receba essa palavra Que o Deus Da Bíblia O Deus Da Sagrada Escritura O Deus Que te ama O Deus Que você tem ouvido Falar dele agora Aqui Nessa live Ele é poderoso Para fazer Tudo 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 Não há nada Que ele não possa fazer Jó diz Eu sei que Tu Senhor Pode todas as coisas E que nenhum Dos teus propósitos Podem ser impedidos Nenhum Jó 42 O Espírito Santo Vai me dando E eu vou compartilhando Com vocês Eu não tenho nada Escrito aqui É uma ligação Direta com o Trono da Graça Quando eu comecei A Sagrada Eu falei Senhor O que eu vou pregar Ele falou Não se preocupe Você só abre A tua boca Que eu vou colocando A palavra Na tua boca E a palavra Que vem agora É Jó 42 2 Escute Escute aí Bem sei eu Que tudo pode Bem sei eu Que tudo pode Bem sei eu Que tudo pode Creia nisso Que Deus é aquele Que tudo pode E que nenhum Dos teus Propósitos Pode ser impedido O profeta Diz Agindo eu Quem impedirá Quem impedirá Se você Está aí Angustiado Porque você Tem olhado Para a tua situação Para o teu problema E não consegue Enxergar A solução Não consegue Enxergar A tua vitória Receba Essa palavra É Deus Falando contigo O Senhor É aquele Que tudo pode E voltando Lá para Efésio 3 20 Paulo diz Ora aquele Aquele que é poderoso Para fazer Tudo Tudo muito Muito mais Ele faz Tudo E esse tudo Ele faz Muito E depois do muito Ele faz Mais E não para Por aí Tudo muito Mais Abundantemente Sentir E não parou Além Daquilo que pedimos Ou pensamos Além Daquilo que pedimos Ou pensamos Quer dizer O que você tem pedido Ou até mesmo Pensado O que você pensou Já no dia de hoje Hã? Ah pastor A gente quer o fim Dessa crise A gente não quer Ser infectado Saiba que Deus Pode fazer Muito mais Do que isso Porque está aqui Eu vou repetir A palavra Ô irmão Eu não estou aqui Brincando Ô minha irmã Eu não estou aqui Brincando De pregador Eu estou aqui Exclusivamente Atendendo O pedido Do Senhor Pregue o Evangelho E eu louvo A Deus Por você Estar aqui Com a gente Porque eu sei Que Deus Já tinha planejado Esse momento Essa hora Para que você Meu irmão Minha irmã Minha amiga Estivesse ouvindo O Evangelho Da graça de Deus O Evangelho Que te revela Agora que Deus É poderoso Para fazer Tudo Muito Mais Abundantemente Além Daquilo Que você pede Ou pensa O que você já Andou pensando Hoje Ah pastor Eu andei pensando Que meu marido Que Deus podia mudar O humor Do meu marido Ele anda Ranziza Ele anda Reclamando Murmurando De tudo Está difícil Conviver Com uma pessoa Que murmura O dia inteiro Deus podia mudar Ele Creia Que ele pode Fazer muito mais Do que isso Que você está pensando Você crê Então toma posse Eu disse aqui ontem Que quando você estiver Orando Pedindo a Deus Algo Você tem que Crer que já recebeu E lá em Marcos 11 24 Diz E tê-lo Eis Então você Não tem que Ter primeiro Para testemunhar Que Deus Te deu aquilo Que você pediu Você tem que Crer primeiro Porque Deus É fiel Para cumprir A palavra A promessa Dele Na tua vida Ele Permanece Fiel Ainda que Nós sejamos Infiéis Com ele Ele Permanece Fiel Então Voltando agora Amados Lá para Lucas 7 Na Na narrativa Do Do centurião De Cafarnaum Ele ouviu Falar de Jesus Ele ouviu Falar de Jesus E o que Que aconteceu Ele mandou Uns anciãos Dos judeus Até Jesus Chamando Jesus Para vir Curar O servo Dele E a palavra De Deus Diz aqui No versículo 6 Que Jesus Foi com eles Os anciãos Chegaram Até Jesus Pediram Para ele Curar o servo Do centurião E Jesus Foi com eles E aqui A gente Vê Que o senhor É aquele Que está sempre Disposto A ir Na direção Do nosso Do nosso problema Aqui nós Vemos O evangelho Nos revelando Que o senhor Jamais Deixa de atender Aqueles que o buscam O irmão O irmão O irmão O irmão O que nós Precisamos Sabe Irmãos É buscar O senhor Se o meu povo Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar E buscar A minha face Buscar A minha face Você precisa Buscar a Deus Eu preciso Buscar a Deus Aqueles que buscam Acham E o senhor Ele sempre Está pronto Disposto Para caminhar Na direção Do nosso problema Para resolver O nosso problema Jesus foi com eles E indo com eles Chegando perto Da casa O centurion Enviou outras pessoas Enviou uns amigos Para dizer o seguinte Senhor Não te incomode Porque eu não sou digno De quem entre Debaixo De meu telhado Esse homem Além de ouvir Jesus Além de ouvir Falar de Jesus Ele também Era um homem Humilde Eu não sou digno De quem entre Debaixo Do meu telhado Olha pessoal O apóstolo Tiago Diz que Deus Resiste Os soberbos Deus Resiste Os orgulhosos Deus Resiste Os presunçosos Mas Dá graça Aos humilde Esse homem Foi humilde Não Precise Entrar Na minha casa Porque eu não Sou digno Eu não sou digno Então seja humilde Também Você quer a graça De Deus A benção De Deus O favor De Deus Não seja Um arrogante Não seja Um presunçoso Mas tenha Humildade Reconheça Que Você não é Digno De coisa Alguma Que tudo Que nós Podemos ter Nesta vida É pela infinita Graça De Deus E que se não fosse A graça De Deus Nem a vida Nós teríamos Porque tudo Que nós temos É graça É graça E aí Então Ele disse Mais E por isso Nem ainda Me julgo Digno Dei ter Contigo Diz-se Porém Uma palavra O meu criado Sarará Eu não sou Digno De que tu Entre debaixo Do meu telhado E também E também Não me Sinto Digno De terei Contigo Olha a humildade Desse homem Quando Jesus Operou Aquela Pesca Milagrosa No início Do seu Ministério Pedro Pedro se agarrou Aos pés De Jesus E disse o seguinte Senhor Ausenta-te De mim Porque eu sou Um homem Pecador E Jesus Fez de Pedro Um pescador De homens Jesus Fez de Pedro Um apóstolo Um instrumento Seu Aqui na terra Então Deus Dá graça Aos humildes Eu não Me senti Digno De ter contigo Jesus Mas Dize Porém Uma palavra O meu criado Sarará Dize Uma palavra O que você Precisa É de uma palavra Uma palavra Uma palavra Saída da boca De Jesus Uma palavra Vinda Da parte De Deus É suficiente Para dar a vitória Que você Precisa Para mudar O que precisa Ser mudado Na sua vida Só uma palavra Nada mais Nada mais Aleluia Dize Uma palavra Dize Uma palavra Oh Aleluia Apocalipse Capítulo 1 Versículo 3 Diz assim Bem-aventurados Você sabe o que significa essa expressão Bem-aventurados? Felizes Ou muito felizes Bem-aventurados Que ouvem Bem-aventurados Os que lê Bem-aventurados Os que guardam A palavra Desta profecia Bem-aventurados A felicidade A alegria De se viver É possível Quando a palavra De Deus Está plantada No nosso coração Dize só Uma palavra E o meu criado Sarará Você queria Uma palavra De Deus? Você queria Uma palavra De Deus? Você queria Uma palavra De Deus? O Senhor Fala contigo Agora Não temas Somente Creia Não temas Somente Creia E você Vai ver O que Deus Vai fazer Na sua vida Eu não sou Mas Deu ouvido Essa palavra Não temas Somente Creia Somente Creia E esse homem Quando disse Isso Ele estava Crendo Que o Senhor Através da sua Palavra Podia Sará Ele estava Crendo Que Deus Que Deus Não é só Deus De perto Mas é Deus De longe Também Porque ele Diz Não precisa Entrar Na minha Casa Aí aonde Mesmo O Senhor Estiver Dize Somente Uma Palavra E o meu Criado Sarará Você Crê Dessa Forma Na palavra De Deus Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Porque eu Também sou Um homem Sujeito A autoridade De um Soldado Sob Meu Poder Digo A este Vai Ele Vai E o Outro Vem Ele Vem E ao Meu Senhor Vou fazer Isto Ele Faz Então Esse Homem Sabia O que É ter Autoridade Ele Sabia Qual É o Princípio Da Autoridade Assim Como Ele Estava Debaixo De Autoridade Ele Tinha Homens Também Que Estavam Debaixo Da Autoridade Dele Por isso Que Ele Diz Aqui Eu Digo A Um Faz Isso Ele Faz Vem Vem O Outro E Ele Vem E Jesus Ouviu Essas Palavras Desse Centurião Ele Fica Maravilhado Oh Meu irmão Minha Irmã Você Já Entendeu O que Deus Está Querendo De Você Na Manhã De Hoje Que Que Você O Surpreenda Com A Sua Fé Que Você Deixe O Teu Deus Maravilhado Que Você Pare De Murmurar Que Você Pare De Reclamar Que Você Pare De Dizer Que As Coisas Só Vai De Mal A Pior Que Fulano Não Tem Jeito Que Nada Dá Certo Para Você Não É Dessa Maneira Que Você Vai Deixar O Senhor Deus Maravilhado Mas É declarando Para Ele Senhor Eu Só Preciso De Uma Palavra Eu Só Preciso De Uma Palavra Quando O Homem Diz Essas Palavras Para Jesus Diz Aí O Versículo Número Nove Ouvindo Jesus Maravilhou Se Maravilhou Se Jesus Ficou Maravilhado Olha Só Que Coisa Linda Jesus Sendo Deus Ele Sabe De Todas As Coisas Ou Seja Não Tem Como Alguém Surpreender A Deus Porque Ele Sabe De Tudo Mas Mesmo Sendo Deus Ele Se Dá O Direito De Ser Surpreendido Com As Boas Respostas Da Fé Ele Se Maravilhou E Voltando Se Diz A Multidão Que O Seguia Digo Que Nem Ainda Israel Tenho Achado Tanta Fé Que Coisa Ele Ainda Não Tinha Achado Em Israel Tanta Fé Como Ele Achou Nesse Centurião E Lembrando Esse Centurião Aqui Ele Era um Gentil Ele Era um Romano Ele Não Era Do Povo Da Promessa Ele Não Era Um Judeu Mas Mesmo Assim Ele Tinha Fé Na Palavra Do Senhor Jesus E Jesus Diz Eu Não Achei Tanta Fé Em Israel Jesus Anda Querendo Achar Fé Ele Diz Por Ventura Quando O Filho Do Homem Voltar Achará Fé Na Terra Quando O Filho Do Homem Voltar Achará Fé Na Terra Meu Irmão Minha Irmã Deixa Deus Admirado Nesta Manhã Com Você Coloque A tua Fé Nele Coloque A sua Fé Nele Coloque A sua Fé Nele Eu vejo As pessoas Se estressando Eu vejo As pessoas Se angustiando Até Até Mesmo Brigando Nas Redes Sociais Por Causa Dessa Crise Por Causa Das Medidas Que Nossos Governantes Tem Tomado E Vivem Aborrecidos E Mal Humorados Mas em nome de Jesus, não seja como a multidão Não seja como a multidão Que está ali seguindo Jesus, ouvindo o que ele ensina Mas não é capaz de fazer o que esse gentio Esse centurião foi capaz de fazer De deixar Jesus admirado Eu te convido nesta manhã Deixe Jesus admirado com a sua fé Diga no teu coração para ele, se eu basta uma palavra É só uma palavra Aleluia Para que o mal que me assola caia por terra Lembram de Maria? Maria se assentou aos pés de Jesus Estava ali ouvindo a palavra A sua irmã Marta estava cuidando dos afazeres da casa Jesus estava dentro da casa dessas irmãs Ensinando a palavra E Marta se aproxima de Jesus Senhor, tu não te importa que minha irmã me deixe servir só? E o que foi que Jesus respondeu para ela? Marta, Marta Tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas Mas uma só é necessária E Maria escolheu a boa parte Não lhe será tirada E qual foi a boa parte que Maria escolheu? Viver ansiosa? Viver perturbada? Preocupada? Afadigada com muitas coisas? Não Não Ela escolheu ouvir a palavra de Jesus E eu te convido também Troque a ansiedade Troque essa fatiga Pelo refrigério da palavra de Deus Aleluia O salmista diz assim No salmo 119, versículo 165 Muita paz tem os que amam a tua lei Muita, não é pouca não, gente Muita paz tem os que amam a tua lei E para eles não há tropeço Para encerrar Digo-vos que nem ainda em Israel Tenho achado tanta fé Jesus está procurando Achar fé na terra Será que ele está achando fé aí Onde você está? Se ele está achando Eu glorifico a Deus por isso E voltando para casa Os que foram enviados Acharam são o servo enfermo Então veja como é grande O poder da palavra do Senhor Da onde ele estava Ele decretou a palavra da cura E lá onde estava O servo do centurão enfermo A enfermidade teve que bater em retirada Ele foi curado Meu irmão, minha irmã Receba essa palavra no seu coração E agora que ele está Obrigado.